Eu tô bebendo, tô pagando O meu cavalo já chegou, eu vou correr na vaquejala Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Acesse a casa da rádio, garçom, não quero demorar Pega a bebida quente, uma cerveja gelada Cavalo já chegou, eu vou correr na vaquejala Quero uma mulher bonita, caba a dança porrota Cavalo se atracar, eu ia ouvir, garçom Garçom, vem de pressa, eu tô morrendo de vontade Trago uma cachaça, me passa essa caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade 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 Ei, garçom, me passa essa caridade E puxa o fone, mercadoria Oh, velho bom de dedo Meio do meio de dedo, hein Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me passa essa caridade, a ligação, não quero demorar Pega a bebida, quer que eu passei, beijajala Cavalo já chegou, eu vou correr na vaquejala Quero uma mulher bonita, caba a dança porrota Pra nós, não sai pra cá, pra eu não pica só Garçom, eu tô morrendo de vontade Trago uma cachaça, me passa essa caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me passa essa caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me passa essa caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me passa essa caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me passa essa caridade Música